3 Adeus Campina da Serra, na minha infância querida Onde eu vivi com carinho, tão feliz a minha vida Adeus, meus queridos pais, meu sertão cheio de flor Quanto mais é a distância, mais aumenta a minha dor O meu coração magoado, trago a dor da ingratidão Lamentando por viver tão distante do sertão Mas devemos conformar com a nossa separação Pra seguir a caminhada deste mundo de ilusão Hoje de cabelos brancos, eu me ponho a recordar Do passado com saudade, que jamais tem que voltar De paixão estou morrendo, passo o tempo a soluçar Sentindo ofensão da idade, já não posso mais cantar Adeus, que força querida, cheia de felicidade Levarei dentro do peito, para a minha eternidade Adeus, campo esverdejante, terra que me viu nascer Relembrando a todo instante, e de amar de até morrer